5, 4, 3, 2, 1, ursinhos carinhosos, quem é que surge de algum lugar lá no céu? Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo provando doces. Vocês pediram muitos doces de muitos países no vídeo anterior e eu peguei a maior fácil que tinha. Porque eu falei, gente, eu fui e procurei doces da Alemanha que vocês pediram muito e não encontrei ainda, mas não desistirei. Eu sou brasileira e eu não desisto nunca. Então hoje eu trouxe pra vocês doces dos Estados Unidos. Vocês pediram também, eu trouxe pra vocês, quase babei, já começo a falar de doces e já começo a babar, né? Começo a ter problema. Então eu comprei uma sacolinha de doces aqui, tá? E eu procurei pra eu comprar doces que eu não tenha comido ainda, pra gente poder provar junto. Não vale os que eu já gosto, né, daqui. Tipo, M&M, essas coisas assim, não valeu não. Eu comprei doces tudo diferente aqui. Eu fui no mercado, na farmácia, na verdade, eu comprei na farmácia. E eu falei, Brandon, pega aí tudo que é doce diferente que eu não tenha provado. E ele pegou várias caixinhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, mas eu não vou lendo o nome não, tá? Eu tenho essa aqui pra ficar rápido. Vamos lá. Tem isso aqui. Tenho aqui. Tá? De cabeça pra baixo. Tenho isso aqui. Tenho essa. Tudo de caixinha, né? Vocês reparem a diferença. Tenho essa daqui que eu tô com um pouquinho de medo, porque tá ficando fish. Fish é peixe. Tenho essa daqui, essa arvorezinha de Natal da Reese's. Que eu já meio que provei uma vez há muito tempo atrás, mas eu não gostei. Tenho esse saquinho aqui. Tá? Tenho esses balinhas aqui que eu já tinha em casa, mas que eu ia comprar lá e o Brandon falou, Ah, tem em casa. Eu falei, vou provar então. Tem o outro Reese's, esse daqui é do Brandon, que ele gosta. Eu falei, vai comer o meu. Esse daqui é a mesma caixinha do outro ali, pequenininho. E tenho esse daqui, que era um saco gigante e o Brandon comeu o saco inteiro. Eu comprei antes ontem. Ele comeu o saco inteiro. Ele falou, quanto você quer que eu deixe sobrando pro seu vídeo? Eu falei, um. Ao invés de deixar, tipo, os dois, assim, se eu gostar. Não, ele deixou um, um, desse daqui. Essa marca aqui, Twizzlers. Twizzlers. Então, bora lá. Vamos começar com ele então. Vamos começar a provar ele. Tô com um pouquinho de medo. O cheiro não é muito bom. Eu tô dizendo que é de morango. Vamos ver o que que é. É um stickzinho assim. Tô rouca. Tô rouca, perdi a voz. Olha a voz. Cadê? Voz. Voz. Ó, é um stickzinho assim. Ele é meio trançado, tá vendo? E ele é de morango. Vamos ver. Nossa. Pensa de comer um pneu. Olha. Não gostei não. Tem gostinho de morango. Hum. Sabe o que que me lembra? Sai, Lumi. Desce. Lumi já tá pensando que eu tô comendo galac e ela ama. Me lembra o gosto da bala sete belo. Sabe aquela bala? Só que a textura é horrível. Não gostei não. Agora eu vou provar esses outros aqui que eu já tinha também. Tem esse daqui que se chama Smarties. Que é tipo aquelas pastilhinhas. E esse eu já provei antes. Eu gosto. Ele é uma pastilha. Só isso eu já provei antes. Mas eu botei aqui porque eu queria comer alguma coisa que eu goste, né? E eu tô com uma garra d'água. E ela é uma pastilhinha. Que é uma pastilhinha? Igualzinha que tem no Brasil. Porque ela é meio... Azadinha. E geladinha. Sabe umas pastilhinhas? Vem bem assim. É uma delícia. E eu tô comendo tudo, né? Tipo... O vídeo é só eu comer as coisas que eu gosto, né? Vamos aqui. Não, mas sério. É igual aquelas pastilhinhas brasileiras daqui que se chama Smarties. É super barato isso. E é pastilhinha. Igual aquelas do Brasil que é assim mesmo. Só que são mais larguinhas. Adoro. Adoro. Que dá muito sabor. Agora tem esses daqui. Esse daqui é... Esse daqui é de Halloween. Do ano passado. Só Jesus sabe se está na validade disso. Mas eu vou provar. Que é uma balinha Nerds. Tem de tudo quanto é sabor. E o Breno falou que é bem famosinho aqui. E ele comprou ano passado e eu não comi. Mas acho que vale por vários anos. Ah, é tipo... Ah! É tipo açúcar. Aquelas bolinhas de açúcar que a gente tem no Brasil. Eu acho. Deixa eu provar. Não quero esse bó tão gigante, não. Vou pegar uma bolinha pequenininha. Tá vendo? Dá pra ver ali. Aquelas bolinhas de açúcar que vem num tubinho colorido. Eu com medo de estar que tá ruim. Mas é a mesma coisa. É isso. É exatamente o mesmo gosto. Não vou nem provar mais porque eu adoro. Porque aquela bolinha que vem num tubinho, sabe? Colorida de açúcar. Ó. É esse daqui. Esse daqui é de frutas. E ele é uma delicinha. Mas eu não vou comer isso tudo não. Porque eu tenho medo de estar estragado. Então eu vou comprar o grande, tá? Que legal. O único que eu não comprei é o que eu gosto. Vamos agora começar com os que eu não provei ainda. Esse daqui. Vamos começar. Vou deixar ele por último. Mas na verdade eu acho que tudo isso daqui é bom, tá? Não deveria gostar. Tem esse daqui que é Dots. É bem famoso aqui. É uma caixinha bem grandona. Vamos provar. Vamos tentar abrir primeiro. Porque eles botam um plástico... Um saco plástico dentro... Uma caixa dentro de um saco plástico. Tipo, não poderiam fazer mais fechado, né? As crianças, coitadas, não vão conseguir comer nunca. Aê! Aê! Abre! Que alegria. Vamos aqui. Vamos abrir o Dots. E é uma caixinha. Tem algum lugar pra abrir? Ah! Tem um negócio aqui. Ah! Que abre. É tipo um cereal. Pra cair um de cada vez. Olha só que legal. Destruiu o negócio. Era pra eu puxar. Só. E eu arranquei. Mas tudo bem. Veio um. Veio um e eles são assim. Eu acho que é tipo Jujuba. Vamos ver esse daqui. Dots. E ele é assim, ó. Molinho. Vamos provar. É Jujuba sem açúcar. Jujuba da boa. Que delícia. Que delícia. Muito bom. Tá. Vamos provar esse daqui. Que é de chocolate pra variar. Esse daqui se chama Whoppers. Nunca provei. É tipo uma bolinha com uma coisinha dentro. Não sei o que que é. Não vou ler não. Pra que ler? Quem precisa ler? Gente. Hum. Cheirinho bom, hein? Parece um ovinho de chocolate. Ou um cocôzinho. Se você quiser pensar assim. Eu talvez não vá comer, né? Se for tipo um cocôzinho. Porque eu vou ter nojo. Mas tô com um pouquinho medo. O que que tem dentro? Hum. É tipo um leite dentro. Hum. Gostei não. Mas agora vamos pra esse daqui. Gobstopper. É uma... É uma balinha que... Tô dizendo que quebra... Quebra o queixo. Tipo quebra queixo que muda a cor. Vamos ver aqui. Diz que dura a beça na boca. Que legal, né? Eu vou provar isso agora. Pra ficar até o final. Vamos ver. Não, não vou ficar até o final não. Eu tô tentando lembrar. O que que é que eu tenho gosto? Ó, esse daqui tá dizendo que muda a cor. São várias bolinhas. Várias bolinhas. O português tá bem. Você vê que o português tá bem. São várias bolinhas. E muda de cor. Então vamos pegar uma. Tô pegando uma laranja. Hum. Não dá pra morder. Aparentemente isso está mudando de cor. Tá ficando branco. E tem gosto de açúcar. E não dá pra morder. E eu não gostei muito não. Não, não liguei não, amores. Não liguei não. Pra falar a verdade. Meu favorito... Não, vamos falar no final. Agora vamos esse daqui. Semi-sweet. Esse daqui é de Natal. Vamos por último. Vamos esse por último. Vamos provar esse... Ui! Derrubei o meu garrafinho da água. O que eu dou isso aqui? Fica azul! Derrubei de novo. Eu passo mal. Vamos pro peixe. É uma balinha. É uma balinha. A gente tá dizendo aqui que é uma bala. Vem peixes aqui. Peixes aqui variados. Acho que são peixes... Hum. Ai, de cereja. Detesto. Ai! É um peixe mesmo! É um peixe. Dá pra ver? Tá focando? Tá focando? É um peixe. Hum! Não sei o que que é, mas é gostoso. E a textura é uma delícia, porque ele desfaz quase na boca. Muito bom. Muito bonzinho. Se fosse um sabor que eu gostasse, eu comeria. Agora vamos pra esse daqui. Sour Patch Kids. Que é da mesma marca daquele do peixe lá. Tem uma fotinho dele aqui atrás, ó. Agora esse daqui. E eles são azedos. E são criancinhas azedos. O Breno acho que falou que começa azedo, depois fica... É. Começa azedo. E depois fica doce. Tem uma leve... Um leve trauma sobre isso. Vamos pegar um laranjinho aqui. Porque laranja é seguro para mim. São crianças que eu vou comer. Decapitar criancinhas não é legal. Vamos comer só um pedacinho aqui. Pegar aqui. Hã! Que isso, salgado? Ai! Cortei um pedacinho. Nossa! Tô chupando limão. Clareia aqui, por favor. Meu Deus! Hum! Hum! Putz, essa bosta é gostosa. Nossa, eu tô até chorando. Hum! 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 Tá ficando tão bom. Eu quero mais. Tá ficando muito ruim. Ah! Nossa! É muito! Oi! Eu tô... Hum! Vai ficar bom. Nossa! É tipo... É viciante. Poderia comer o saque inteiro. Mas eu acho que vai passar um pouco mais o estômago. Porque, putz, é muito azedo. É muito... E aí fica gostoso. E aí é azedo de novo. E aí fica gostoso. Que triste. Não. Não, não. Agora vamos para os nossos... Ah, não! Pulei um. Pulei não. Pulei um. Sweet Tart. Esse daqui. Tá dizendo que é pra... Dá pra fazer comer. Vamos abrir. Vamos abrir. Não quebre. Não sei abrir. Arranca e quebra o dente. Mas não abre o negócio. Calma aí que tem uma tesourinha aqui. Não quero... Não quero derrubar. Oh, derrubei alguma coisa. Derrubei a árvorezinha. Tudo bem. Ó, abri. Abre. Abri. O que que é isso? Ah, isso... Tem gosto de gelol. Tem gosto. Tem cheiro de gelol. Tô com um pequeno medo. São coisinhas assim, balinhas redondinhas também. Os Estados Unidos, vocês já viram que eles gostam de fazer tudo redondo, né? Esse você mastiga. Olha. Imagino que gelol tem esse gosto. Tem cheiro de gelol. Meu Deus, eu vou morrer. Tem cheiro de gelol. E tem um gosto meio de geloístico. E agora vamos aqui para os doces natalinos. Vamos aqui. Eu tenho dois. Eu tenho esses no caps. Que é chocolate com açuquinha, eu acho. E tem o Reese's. Vamos começar com o Reese's que é uma arvorezinha de Natal. Vamos ver se ainda tá no formato de uma árvore de Natal. E a resposta é Tandandandam. Tandandandam. Não! Está um cocô. Tem um cocô aqui bem simpático. Um cocôzinho. Não tem formato de árvore de Natal nenhum comparado ao que estava. E eu vou provar aqui a pontinha pra gente ver. É pasta de amendoim no meio e chocolate. O que é? Nossa Que gostoso Nossa Eu já tinha provado antes, mas eu não achei que tava bom assim Nossa Que é aqui É paçoca É paçoca 100% Com chocolate no meio Nossa, dentro, em volta Nossa, muito bom Esse daqui é uma arvorezinha de natal Que não é na verdade nem um pouquinho Deixa eu pegar aqui o outro que eu derrubei com o pé do chão Coitado Tá aqui a arvorezinha Era pra ser esse formato aqui Vocês viram que é não muito, né Mas é essa marca aqui E ele é paçoca com chocolate, muito gostosinho Gostei Gostei, eu fazia um tempo que eu não comia paçoca E a boca tá toda cagada Mas tudo bem Vamos lá Agora por último Não tem como fazer esse dia de ficar em curso Sério Vamos provar aqui esses Tem Eu poderia provar menos de 500 doces, né Mas tudo bem Vamos provar esse daqui Esse snow caps O barulho Parece que é só pó Aqui, né Vou pegar uma caixa de açúcar Que mínimo São gotinhas de chocolate Que fofo Olha Pensem que são arvorezinhas na neve Ou cocôzinhos na neve Que bonitinho São gotinhas de chocolate com a coisa branca em cima Hum Meio amargo Óbvio Tá dizendo que chocolate é meio amargo Semi-sweet É meio amargo Meio É meio doce na verdade O que eles falam Olha O chocolate não gostei não Mas é bem fofo Se tivessem desse Normal Com esse negocinho aqui Eu ia comer Porque é crocantezinho, sabe Mas Pronto Vamos falar sobre meus favoritos A maioria eu gostei, amores Vocês viram Aquele azedo Então Nossa, dá um nervoso E daí fica bom Dá um É tipo assim Você vê o crush E aí O crush passou, sabe É assim E amores Esse foi o vídeo De provando os doces dos Estados Unidos Se você gostou do vídeo Que recebe a mais Dá um joinha aqui Se inscreve no canal Pra ficar ligadinho em todas as novidades Um beijo grande Não se esqueceu Eu amo vocês E até o próximo Tchau Tchau